Bom dia cambada, mais um videozinho aí simples e fácil, informativo aqui Esse cliente desse Civic aqui, ele tá reclamando que não tá indo corrente na tomada 12 volts Tá? Essa tomada, essa tomada aqui ó Não tá vindo corrente Beleza? Então assim, vou mostrar pra vocês a localização desse fusível É muito simples, é bem fácil Então assim, isso já vai de boa Por que acontece? Mas justamente isso aqui ó Isso aqui ó Que você compra aí fora Ah, é baratinho, você vai lá e compra, coloca Isso aí entra em curto Com o tempo, ele entra em curto E aí ele abre o fusível E aí você tem que fazer essa troca desse fusível Pra ele voltar a funcionar Então assim, vou mostrar pra vocês onde é a localização É bem tranquilo, bem fácil Não tem mistério Vai trocar esse fusível E vai voltar a funcionar Certo? Porém Vai voltar a funcionar E você colocar uma outra bananada dessa aqui ó Não tem jeito irmão Vai voltar a queimar Tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado Com esses acessórios Que vocês colocam Aí Vou mostrar pra vocês aqui ó Tentar Isso, focou Então aqui ó Caixa de fusível Do Civic Beleza? De frente aqui você vai olhar A tomada OBD2 Ó, primeira Segunda Essa terceira aqui Essa segunda fileira aqui ó Primeiro Segundo Terceiro Quarto fusível É um fusível de 15 É só trocar esse fusível aqui ó E volta A funcionar Tá? Eu vou Pegar aqui ó Vou tentar tirar aqui com a mão Com o alicate aqui com a mão só Pra vocês Vou ver se eu Consigo trocar aqui Eu tirei Beleza né? Vamos ver aqui Se você consegue ver Ó Queimado lá ó Tá vendo? Queimado? Lá dentro Vou ver se eu pego o outro aqui Pra você ver O bom Tá aqui ó Quando ele não está queimado Lá no meio Lá Ó o filamento lá Brilhando Tá vendo? Então ele está bom Beleza? Vou botar no lugar Certo? Botei no lugar Simples tá? Caixa de fusível Do lado do OBD2 Primeira fileira Segunda Aqui ó O quarto fusível Porque o primeiro Não pega nada Tá bom? Então assim Ele vai voltar a funcionar Vai voltar a funcionar De boa Ó Corrente Chegou Tá? Mas se você colocar Um carregador desse aí Bananada Com o tempo ele vai entrar em curto E vai queimar o fusível O fusível está ali pra isso Pra quando entrar em curto aqui Não pegar fogo O carro não lamber a fiação Tá? Então Uma dica simples E fácil aí Pra quem é Dona de um Civic Esse aqui é um G9 Valeu galera Espero que você tenha gostado aí do vídeo Se gostou Comenta Compartilha Se inscreve no canal aí É muito importante Pra saber que Eu tô postando vídeos legais aí Pra galera Valeu? O intuito desse canal Como sempre falo É pra ajudar Nós mesmos Da profissão Da área E também Você Que tem o seu carro E quer fazer em casa Esse tipo de serviço Que é muito simples E fácil Qualquer uma pessoa pode fazer Tá ok galera? Lembrando que pra tirar essa capa aqui É só puxar Tá? Ela é encaixada Toda encaixadinha Não tem mistério nenhum Pra colocar É só empurrar tudo no lugar de novo E ela encaixa Perfeitamente Tá ok galera? Abraço Espero que tenha gostado aí Dessa informação